Suspeito de ser um dos líderes do tráfico de drogas na região metropolitana de Curitiba, foi preso pela polícia civil. Ele também seria o responsável por ordenar mortes e até matar uma pessoa com as próprias mãos. Um dos principais líderes do tráfico de drogas em Colombo foi preso durante uma operação da polícia civil. Cleverton, conhecido no mundo do crime como Tartá, tem a fama de ser violento. Teria matado uma pessoa na base da pancada e foi detido após uma investigação de assassinato. Essa pessoa morta, ele tinha envolvimento com o tráfico. Ele acabou, numa abordagem policial, perdendo uma carga importante de droga e, a partir daí, se endividou mais ainda com essa facção criminosa. Ele não conseguia pagar, acabou que o chefe desse grupo criminoso resolveu mandar executá-lo. Eles optaram por não matar com disparos de arma de fogo, queriam uma morte cruel e violenta, para poder intimidar qualquer outra pessoa que quisesse se opor aos interesses da facção. Tartá foi preso escondido em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A informação é que ele comandava o tráfico de drogas em Colombo, mas também tinha ligações com traficantes do bairro Cajuru, na capital. Junto com ele, outras três pessoas foram detidas. A polícia investiga a participação de Tartá em outros assassinatos, inclusive na capital. Durante a operação, para prender Tartá, os policiais encontraram dinheiro, muitas notas trocadas, além de munição e um caderno com anotações do tráfico de drogas. Fica agora à disposição do Poder Judiciário. Se entender que eles devem permanecer até a condenação ou a sentença, ele fica. Caso contrário, fica a critério do Poder Judiciário para evidenciar a soltura deles.